Mês de ofertas arrasadoras na Center. Casaquinho ou blazer feminino de R$ 39,99 por R$ 19,99. Blusa de lã masculina de R$ 39,99 por R$ 29,99. Calça masculina ou blusa feminina com 30% de desconto. Bota feminina vários modelos de R$ 159,99 por R$ 69,99. Tênis adulto a partir de R$ 59,99. Sapatilha R$ 39,99. Parcelamos em 10 vezes. Corre já para a Center. Corre já para a Center.